A emoção, todo ano, ela aumenta cada vez mais, chegando às proximidades do filho. Meu filho morreu, meu filho me abandonou, ele não tinha pulso. Eu cheguei no hospital, ele não conseguiu fazer pulção, porque ele não tinha batimento nenhum. Ele foi morto. Eu pedi, Nossa Senhora pegou na mão do Senhor e devolveu o meu filho. Ele está aqui. Para a honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem de Nazaré, ele está aqui, vocês estão vendo, ele está aqui comigo, vivo. E ele se emociona, ele se emociona muito, 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 muito. Ele é o verdadeiro milagre feito pela Virgem de Nazaré, na sua intercessão junto a Jesus. Porque ele opera o milagre e eu creio nele. Então agora eu vim apresentar ele, porque a oportunidade dele chegar perto da Virgem é agora. E você nem explicar, não só de chegar perto da Santa, mas como o nosso trabalho na Casa de Plácido, atendendo os romeiros que vêm de tão longe, vêm de Orem, vêm de outros lugares do Pará, é uma emoção muito grande. E você nem explicar, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, não só de chegar perto da Virgem de Nazaré, Obrigado.